Boa tarde, jogo né, ninguém gosta de perder, a gente entrou com o intuito de fazer uma boa partida, sair com a vitória, a gente acabou errando em alguns lances e resultou no empate do jogo, mas em relação ao que aconteceu ali no final do jogo, eu acho que foi mais pelo fato do juiz em ter tanta coerência e ter evitado isso antes, mas a gente fica feliz também que o objetivo principal foi alcançado, então agora é focar no Campeonato Paulista. Durante toda a competição eu procurei ser um operário, ajudar a equipe da melhor maneira possível, marcando, fazendo gols, tentando dar passe, fico tranquilo de ter ajudado a equipe a conquistar o objetivo maior que foi o acesso e o título também, em relação a partida de hoje, me esforcei bastante, estava duas semanas parada já e jogar um jogo assim é complicado, é muita correria, né, mas eu acredito que foi um jogo bom, a gente vai ter que se adaptar à competição, o Campeonato Paulista é o estadual mais difícil do Brasil e a gente tem consciência disso aí, vários jogadores que estão no elenco já disputaram o Paulistão, então a gente não vai entrar despreparado, a gente já sabe como que funciona mais ou menos, então a gente vai tentar se impor aí nos jogos, como a gente fez também na Série D, que é um nível um pouco abaixo, mas não deixa de ser uma competição muito difícil, trabalhar bastante e focar, porque eu tenho certeza que a gente vai conquistar o objetivo no Paulista também. O módulo com que a competição é feita hoje em dia, ele é muito complicado, pelo simples fato de você estar a dois pontos da classificação e os dois pontos do rebaixamento, a gente ganhou um jogo da Ponte Preta, escapou do rebaixamento, só que se o outro time não perdesse, a gente classificava, então não tem uma lógica específica assim, só que a gente traça os objetivos de fazer as partidas, conquistar os resultados dentro de casa e buscar pontos fora para poder estar classificando, para classificar. Não tem tanta diferença, mas é bom pelo simples fato de a gente não sair atrás das outras equipes que já estão se preparando, eles estão treinando já, a maioria já se apresentaram, estão treinando, então se a gente não mantesse um padrão, um elenco, então a gente ia perder um pouco disso, ia chegar um pouco atrás deles, mas isso aí vai ajudar bastante mantendo o elenco, que vai chegar, eu acredito que vai chegar algumas peças de recomposição também, para ajudar a gente, vai ser muito importante, mas a equipe está bem preparada, bem postada, todo mundo que está aqui participou do título, quem entrou, entrou bem, então isso é muito importante, a gente tem uma equipe muito forte. Obrigado!